Bem-vindos a mais um TOP5, dessa vez o TOP5 vai ser sobre a POP, que é um boneco que apareceu no Mundial e é um boneco que eu curto muito. Em quinto lugar, o mais básico, que é as runas e qual a build eficiente para a POP. As runas da POP geralmente são 15 de AD nas marcas e nas quintessências, nas amarelas você coloca runa de armadura e nas azuis você mescla entre CDR e MR por level. Você coloca 10% de CDR por level e o restante você coloca de MR. Em relação às builds, você pode ruxar a Brasa de Bum, que é aquela mini capa de fogo solar, dependendo do matchup, ou você pode ruxar o item de MR com HP, que é o capuz espectral. Isso varia com o matchup. Se tiver um jungler e um POP laner que tenha dano mágico, você vai fazer o capuz espectral com certeza. Caso a lane seja um top melee com dano AD, você pode ruxar a Sunfire sem problema, que você vai conseguir ganhar as trocas. Dica número 4. Quando escolher picar a POP. A POP você pode escolher caso necessite de um tanque na sua composição. Você pode escolher também caso necessite de um boneco para dar desengage, você pode escolher também caso precise de um boneco para startar com o flash E dela, que é muito forte, porque você stunna o oponente e ainda pode seguir com o combo do ult. Você deixa ele paralisado por um segundo no ar e o seu time pode dar follow up com qualquer outro tipo de stun. Outro motivo que você pode picar a POP é caso você precisa de uma lane phase segura. A POP não é tão boa para você dar blind pick, por conta de counter que você pode tomar de rumble e de cannon, mas caso apareça o top laner adversário e você acha seguro picar a POP, ela é um bom campeão para isso. A POP eu acredito que seja boa contra qualquer tipo de melee AD que não seja tanque, como Riven por exemplo. Dica número 3. A passiva da POP. Como você vai utilizá-la corretamente? A passiva da POP é uma das skills mais importantes dela. Com ela que você vai conseguir trocar na lane, porque você além de ganhar um bônus Ranger no seu próximo auto-ataque, você ainda ganha um shield caso você recolha o escudo que cai. Se você matar um minion com a passiva da POP, o escudo vai diretamente para você. Caso você não mate um minion ou ataque o campeão inimigo, o escudo vai cair no chão e nesse momento você tem que saber a hora certa de trocar com o oponente. Provavelmente o seu inimigo vai tentar pegar esse escudo que caiu no chão e nesse momento você vai pensar, será que vai ser melhor eu trocar com ele ou eu deixo para lá o escudo que está no chão e recuo. Isso é muito importante para aprender a jogar de POP e conseguir masterizar o boneco, porque é o ponto mais importante da lane phase, que é a fase de trocas contra o oponente do top. Um bom momento para saber trocar com a POP é quando o escudo dela cai próximo a alguma parede. Muito provavelmente o seu inimigo vai querer tentar pegar esse escudo e se isso acontecer você vai conseguir stunar ele e trocar as duas vezes o slow da POP, que é o skill dela que dá mais dano. Dica número 2. Aprender a stunar com a POP. Para aprender a stunar com a POP não é tão fácil, ela é uma das skills que digamos que seja a mais bugada do LoL, porque você acha que vai estar no range correto para stunar, mas falta aquele 5 de range que não stun o oponente e isso faz você perder a kill ou até mesmo morrer por conta disso. Eu aconselho para você aprender melhor o range da POP, você ir com o custom game com algum amigo e entender o range do stun dela. É uma skill um pouquinho complicado de acertar, às vezes você vai pensar, nossa bugou a skill, mas realmente é porque o range dela depois que foi nerfado, depois que foi nerfado, ficou muito difícil de acertar. Mas é uma das skills mais importantes dela, que é o stun na parede que você consegue acompanhar com todos os seus outros skills e por isso é muito importante você aprender como stunar com a POP. Em primeiro lugar, o ultimate da POP. O ultimate da POP pode lhe apresentar várias funções. Uma das funções que é mais utilizada é quando você quer usar o loot como desengage. Você consegue eliminar algum carry ou suporte ou tank da teamfight e mandar ele para longe. Outra função do ultimate da POP é conseguir zonear os inimigos. Só de você ameaçar carregar o ultimate da POP o pessoal já entra em choque e começa a sair correndo, ninguém quer tomar a loot dela. Outra função do ultimate da POP é conseguir startar a luta. Você pode começar startando com flash, usar o E da POP em algum minion ou, ao contrário, você usa o E em algum minion e usa o flash e em seguida a luta. Isso faz com que o inimigo que tomou o loot fique paralisado por um segundo, segundo e meio no ar, lembrando que ele fica invulnerável. Então tem que esperar o inimigo cair no chão para poder o seu time dar o follow up. Esses são três exemplos de funções que o ultimate da POP consegue atuar muito bem. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do TOP 5, deixem o seu like no vídeo e sugestões nos comentários. Acompanhe meu stream que é twitch.tv e utilize o cupom ANJUK também na loja da PEN. É nóis! Boa! Você é o Renan? Manda! Faz a dança do vinho aí! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Um dia toda semana, vai! Tá de cueca hoje? Tá de cueca hoje? Tá de cueca hoje! Ah, então...